Música Puxa aí, soma! Música 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 Um segredo, já há mais direitos de falar Já a vida é a odiseia, devemos ouvir e calar Mas vou falar, porque a mim ninguém me cala Sem o sítio do que pensa, mas o escravo do que fala É como se a vir popular, então estarei a escritar Desses tipos que há memória Agora, o que quer de um saber, o que devemos aprender E construir a nossa história Então agora, quem é o bar, quem é o bar Em Santo Belaguer Quem é o bar, quem é o bar, quem é o bar Quem é o bar, quem é o bar É o bar, é o bar Quem é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva É a chuva, é a chuva Quem é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva É a chuva E no fim, que o cheiro é sempre a porta Ele já não foi derrotido E também não importa Mas cuida Ao dormir logo na caudela Na base de trem pela porta E sair pela janela Conhecimento e sobrevisa Sabedoria conhecida Experiência a partilhar Geramos na atividade Os mais velhos à velocidade O que é o bar, quem é o bar Quem é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva O que é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva A barriga, o chão Bonito De morar, quem é o bar O que é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva A barriga, a barriga O que é o bar, quem é o bar É a chuva, é a chuva Muito obrigado